Um dia só, uma noite a mais Viagens estranhas, buscando paz O que é ser feliz? Como encontrar? Qual a razão no meu caminho? Eu só peço que o universo conspire ao meu favor Eu só peço de joelhos pra algum salvador me notar Que eu ando tão perdida Que eu ando sem ninguém Embora deslinda Eu queria alguém pra somar Pra sonhar, viajar e ser meu ar E ser meu ar Eu só peço que o universo conspire ao meu favor Eu só peço de joelhos pra algum salvador me notar Que eu ando tão perdida Que eu ando sem ninguém Embora deslinda Eu queria alguém pra somar Pra sonhar, viajar e ser meu ar 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 E ser meu ar